Olá, minhas lindas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo, principalmente mais uma semana de vídeos e nada melhor do que começar o mês, né? Porque esse é o primeiro vídeo do mês. E a semana com o quê? Com um vídeo que vocês gostam muito, eu sei que vocês gostam muito, que é um vídeo de comprinhas. Mas antes de mostrar as minhas últimas comprinhas, gente, eu quero te convidar a você que ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando para se inscrever? Rola a tela ali do seu computador, do seu smartphone, clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever. Aproveita, ativa o sininho, porque aí você já ativa as notificações toda vez que houver vídeo novo, principalmente vídeo de comprinhas, né? Que eu sei que é o vídeo que você mais gosta. Você vai ser notificado. Aproveita também e já deixa o like, pois o like também é muito importante, ajuda muito no engajamento desse canal. E se você gosta muito de vídeo de comprinhas, com certeza também vai gostar dos outros temas desse canal, porque são mais de 200 vídeos, então tem maquiagem, tutorial, favoritos, cabelos, dicas de beleza, resenhas, enfim, muita coisa bacana. Então além de se inscrever, convida outra amiga, porque assim a nossa família cresce cada vez mais. Também não deixe de me seguir, de me curtir nas redes sociais. Quase sempre ou quase nunca eu estou falando com vocês por lá, mas acho muito bacana quando vocês me acompanham. É o arroba catrancoso no Instagram. Falei primeiro, né? Mas primeiro é o Facebook, o Carol Rodrigues Makeup e o arroba catrancoso no Instagram. Agora sim, vamos ver quais foram as minhas últimas comprinhas. Vem comigo! Tá, gente? Mas foram algumas comprinhas que eu fui fazendo aí durante o mês de setembro, outubro e um pouquinho aí de novembro. Então foi acumulando e deu pra fazer aí um vídeo de comprinhas que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês gostam muito. Então eu vou começar com algumas comprinhas de verão que eu fiz pra poder fazer minha viagem na praia, né? Eu tava muito sem shorts, apesar que eu não levei os dois shorts que eu comprei, né? Só levei um. Eu tava muito sem shorts e jeans e eu aproveitei uma promoção aqui na minha cidade mesmo. É uma loja chamada Scala, tá, gente? Quem é aqui de Adelmo, acho que conhece essa loja. Ela é uma fast fashion não tão conhecida, é mais de rua mesmo. Tem preços muito bacanas, eu confesso que antigamente eles eram mais bacanas ainda. E tipo, agora o preço tá meio que patamar de C&A, Riachuelo, Renner, Marisa. Mas de vez em quando rola umas promoções muito boas. E foi o caso desses shorts aqui, gente. Eu comprei esse short aqui meio destroyed, tá? Que eu queria muito, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. E ele tava R$19,90, tá, gente? Tava na promoção, acho que era R$50,00. E eu paguei R$19,90. E com ele eu fui pra praia, tá, gente? Apesar de que eu não usei na praia, mas eu usei ele lá, né? Durante as horas que eu tava ali na casa, enfim. E esse tá aqui de pates, tá, gente? Muito lindo. Eu sempre quis ter uma peça jeans de pates. E aqui atrás nos bolsos ele é meio rasgadinho, tá, gente? Os detalhes. Mas ele também tem os detalhes aqui de rasgadinho aqui na frente. E eu também paguei R$19,90. Acho que esse aqui tava R$39,90, mas R$39,90 foi para R$19,90. Então, ao invés de pagar R$50,00 num short só, R$40,00 eu levei dois shorts. E eu gostei muito, gente. Porque eu tava precisando de shorts não curtos, curtos, mas um pouquinho mais curtinho. Porque no verão, né, a gente acaba usando muito, tá muito quente pra ficar andando de calça. Então, não é short curto ou é vestido, né? Também comprei biquinis novos. Na verdade, falando biquinis, assim, parece que a louca comprou 10 biquinis, né? Mas, na verdade, eu comprei um biquini e um maiô. Porque os meus estavam bem antiguinhos e eu queria alguma coisinha, assim, nova pra usar. E ambos eu comprei no Mercado Livre, gente. Eu sei que é complicado comprar lingerie, comprar biquini na internet, porque não tem como a gente provar. Mas o que eu podia fazer? Eu queria me arriscar. Eu queria até ter comprado no AliExpress, mas essa viagem, tipo, foi fechada dois meses antes. E quem iria me garantir que esses biquinis iriam chegar dentro desses dois meses, né? Porque aqui no Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Pode ser que demora de três a quatro meses. Então, eu não quis me arriscar, tá, gente? Então, eu resolvi comprar aqui mesmo. E comprei no Mercado Livre, gente, porque aqui na minha cidade não tava conseguindo achar modelos do qual eu me encaixasse, no qual eu achei que iria ficar bem em mim, que tinha uma estampa bonita. Agora que começou a surgir, né, gente? Porque como não era ainda muita época de verão, ainda tava entrando inverno e primavera, então acho que é agora que as lojas vão começar, assim, a colocar biquinis e maiôs mais bonitos. Mas eu viajei no começo de outubro, então acho que não tinha, não tinha nenhum, não teve nenhum modelo que realmente me agradasse. Então, eu comprei um aqui no Mercado Livre, que ele é tipo, tipo A, né, como vamos dizer assim. Ele é muito lindo, gente. Eu achei esse modelo lindo, esse modelo aqui, muito fofinho. Esse daqui é a parte de cima, tá, gente? É o top. E essa daqui é a calcinha, tá, gente? Eu comprei tamanho G, confesso que se eu soubesse, que isso que é o mal, né, de comprar pela internet, ficou até bom em mim, gente, mas eu confesso que ficou justo até. Eu teria comprado XL, tá, gente? Porque eu não sei, porque assim, por mais que uma peça tenha tamanho P, M, G, tem P que não é tão pequeno, tem M que não é tão pequeno, mas tem peças que mesmo sendo G, é pequeno, não é um G muito grande. Então eu achei o G dessa peça pequeno, tá, gente? Então eu acho que até quem usa P pra um padrão de corpo aqui no Brasil, até conseguiria usar esse biquíni aqui meu, tá? O top aqui dos peitos, gente, ficou muito bom. Gostei, ficou, cobriu bastante o peito, só que a calcinha eu achei que deixou um pouquinho a desejar, né? Vou ter que perder alguns quilinhos aí pra esse biquíni valer mais a pena ainda, mas apesar de tudo, eu gostei, tá, gente? Recomendo o vendedor, eu vou deixar aqui, tá, no link da descrição... O link do vendedor que eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? Na descrição desse vídeo, ele mandou super rápido e chegou particularmente rápido também, tá? Agora, outra peça aqui que eu comprei, aí sim foi um maiô, tá, gente? Eu comprei um maiô preto, no estilo paniquete. Vai ficar um pouco difícil daí de vocês verem como é o modelo desse maiô aqui. Eu vou deixar a foto que tava no anúncio, tá, gente? Ah, aquele biquíni eu paguei R$44,90, tá, gente? Não foi caro. Isso também foi um dos motivos que me levou a comprar na internet, porque aqui tava tudo muito caro, gente. Biquíni a partir de R$90,00, eu acho muito caro. E esse daqui, preto, gente, estilo paniquete, engana mamãe, como falam, né? Eu paguei R$36,90. O material desse biquíni é bom, tá, gente? Não é um material vagabundo, apesar do preço que eu tô falando, né? Que é um precinho muito bom, pelo menos é o que eu acho, que é um preço bom pra biquíni maiô. E eu resolvi comprar preto, né, gente? Porque, eu sei lá, eu gosto até de estampa, aquele estilo de biquíni estampado que eu mostrei aqui, estilo polar, eu gosto muito, mas eu odeio maiô biquíni que vem com aquelas estampas verdes, de onça, rosa, aquela coisa muito colorida. Gosto até da estampa, desde que ela seja de tom neutro, tá? Mas se for muito colorido, eu não gosto muito. Então, eu optei por comprar um pretinho básico, que fica muito bom, cai bem sempre. Eu achei, confesso, gente, que eu achei esse modelo aqui meio complicado de vestir. Tanto é que eu vou ter que deixar ele sempre nessa barração aqui, gente, porque eu achei ele muito complicado. Mas eu achei que ele ficou muito bonito no meu corpo, valorizou o meu corpo. E esse aqui é tamanho G, tá, gente? Gente, porém, a única coisa que eu também vou falar pra vocês, que eu não gostei muito, é que a calcinha de trás eu não achei assim tão grande como eu queria. Dá pra relevar, mas eu gostaria que fosse um pouquinho maior, tá? No geral, gente, eu gosto de biquíni, mas eu não gosto de biquíni muito curto, tá? Então, sempre compra aqueles biquíni calcinha de vovó, calcinha vintage, principalmente a calcinha, gente, tem que ser grande, porque eu tenho muito popô, tenho muita coxa, então biquíni fininho, pequenininho, não dá certo pra mim, tá? Então, por isso, e maiô, eu não gosto de maiô muito fechado, gente. Odeio, eu acho que eu fico mais gorda do que eu já sou. Então, eu gosto de maiô mais abertinho, assim, como desse modelo. Apesar de tudo, né, dele ser complicado de vestir, eu achei que ele vestiu muito bem, apesar de ser complicado de vestir, que eu fiquei bonita nele, valorizou o meu corpo, tá, gente? Porém, eu não vou recomendar o vendedor, por quê? Eu fiz a compra, acho que eu paguei num final de semana, foi pro boleto, aí a compra foi aprovada numa terça-feira, porque é 48 horas, né, mas final de semana, mas 48 horas, dias úteis, né, demora um pouquinho. E o vendedor só foi ver a venda dois dias depois, e ainda por cima, ele demorou mais ainda pra mandar esse maiô, gente. Conclusão, eu não consegui levar ele pra praia, porque ele não chegou, ele chegou enquanto eu estava lá, na praia. Acho que o carteiro até jogou aqui pela garagem, gente. E eu não consegui levar ele pra praia, tá? Vou aproveitar ele na piscina, né, mas infelizmente eu não consegui aproveitar ele na praia, então eu não vou recomendar o vendedor, porque, gente, como uma pessoa não consegue ver a venda, né, se tá ali pra vender, pra ganhar seu pão, tem que ficar de olho lá todo dia, e ainda demorou pra me enviar, então eu não vou recomendar, tá, gente? Apesar de eu ter gostado, é um material bom, vestiu bem. Esse modelo é meio complicado mesmo, mas é normal, gente, tá? Mas eu não vou recomendar, porque eu gosto de recomendar produtos e serviços que realmente funcionem, tá, gente? Então esse vendedor aqui pisou na bola. Agora eu vou mostrar um item muito lindo que eu comprei pra poder proteger a minha cabeça do sol, gente, é esse boné aqui, todo cheio de estrada, gente. Esse aqui eu realmente levei pra praia, me ajudou muito a não queimar meu couro e cabelo, nem a queimar meu cabelo. E olha só que coisa linda, gente. Confesso que ele não foi tão baratinho assim, não. Não super caro, mas também não foi muito baratinho. Paguei R$28,00 nele. Falo porque eu não paguei baratinho, porque depois eu fui em uma outra lojinha de biju e eu vendi no mesmo modelo por R$20,00, gente. Fiquei com muita raiva, vocês não têm nem noção de como fiquei com raiva. Eu odeio isso, que eu pago no preço, quando eu vou ver na outra loja, preço menor. Enfim, mas já foi. Gostei muito e vou usar muito no verão, gente, porque olha só que coisa linda. Estilo jeans e vem cheio de pedrinhas de estraço, tá, gente? Caso alguma caia aqui, nada que um Super Bonder não colhe, né? Mas enfim, gostei muito. Ele é a coisinha mais linda. Não é a coisa mais linda, gente. Enfim, tinha de vários modelos de desenho. Tinha com a Torre Eiffel de Paris, tinha de coração, tinha de vários desenhos. Gostei muito, gente. Olha só que coisa linda. E por fim, terminando as comprinhas de verão, também comprei esse lindíssimo chinelo aqui da Ipanema, tá, gente? Porque eu até comprei um chinelo novo no começo do ano, Inclusive, também, que foi pra viajar, mas acabei usando ele pra fazer serviço de casa. O que acontece é que ele ficou pôtreo de tanto você usar pra fazer serviço de casa, né? Então, eu tava sem um chinelo bonitinho pra ir pra praia, então eu comprei esse modelinho aqui, Bem fofo, bem delicado. Porque a Maiana tá muito cara, né, gente? Eu não vou pagar 50 reais num chinelo. 50 reais eu quero pagar num sapato. Enfim, e foi baratinho, foi 20 reais. E eu gostei. Na verdade, a maioria dos chinelos que eu comprei em Ipanema mesmo, Porque eu vou batendo aqui em casa, eles até duram, mas só que depois eles ficam podre de encardido. Se você usa pra fazer serviço de casa, aí não tem nada que limpe eles. Mas, enfim, esse aqui até tá um pouquinho meio manchado, mas ele tá meio manchado por causa da praia, tá, gente? Agora vamos para as comprinhas de make. Fiz umas comprinhas na Quindice Berenice. Quem olha o tamanho da sacola, acho que eu fiz uma mega compra. Mas não foi, gente. É porque tem outras maquiagens aqui, tem outros produtos. Na Quindice Berenice, eu comprei apenas dois itens, tá, gente? E um deles é a base super fluida, tá, gente? A quinta tá aqui na caixinha. É a base super fluida, que é o lançamento deles, gente. Podem ficar tranquilas, que eu já testei, já gravei a resenha. Vai ao ar amanhã com vídeo extra, tá, gente? Por que vídeo extra? Porque eu fiquei devendo esse vídeo aqui de comprinhas, né? Que iria, na verdade, ao ar na semana passada. Mas eu não consegui, gente. Porque veio feriado, e eu não me senti confortável de gravar aqui com meu filho, com meu esposo. Feriado é dia de você. É tempo de você dar atenção pra sua família e não pro trabalho, tá, gente? Então, eu resolvi deixar pra essa semana. Então, como vídeo extra, vai ao ar a resenha dessa base aqui, que... Não vou dar spoiler, né? Senão vocês não vão assistir a resenha. Mas é um tipo de base que tá sendo muito comentado, muito falado aqui no Brasil. É novidade no nosso mercado nacional. Não só essa daqui de Siberenice. Tem a do Boticário, né? Tem a da Vult. Enfim... Então, aguardem que amanhã vai ao ar a resenha dessa base. E como tava tendo uma promoção no dia, se você comprasse um item de pele, o segundo você pagava mais baratinho. Ia ter 20% de desconto. Então, eu comprei por R$19,90 essa espuma de limpeza facial pra dar tchau. Pra poluição, efeito detox, gente. Eu gosto muito de espuma de limpeza. Eu lembro que eu tive uma da Nivea, que eu gostava muito. E elas duram muito, gente. Você usa, usa, usa. E elas duram pra caramba. E olha que, desde o momento que eu já comprei, que já tem algumas semanas, ela não chegou nem na metade. Eu já usei bastante. Além de elas serem super práticas, gente. Você espirra a espuma, passa por todo o rosto, enxágua, ele já tá com o rosto bem limpinho. Gostei muito e valeu a pena aproveitar a promoção. Então, na Quem Disse Berenice, foi isso, gente. Agora eu vou mostrar dois batons que eu comprei. Que, inclusive, quem viu a minha foto no Instagram ontem, né? Agora eu vou revelar que batom que é esse. Ele é da Ruby Rose, gente. Marca baratinha, que você vai encontrar facilmente. É esse daqui, ó. Chegar aqui mais perto pra vocês verem. Esse aqui, acho que é lançamento, tá, gente? Ele é batom em bala. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ele é um batom aqui em cima, ele é um batom em bala. E aqui embaixo, ele é um batom líquido. Então, você passa primeiro o em bala e depois passa o líquido. E ele fica mais intenso, tá, gente? Confesso que o em bala, por ser menos intenso, a cor fica um pouco diferente. Já o líquido, ele é mais intenso, né? Então, ele deixa essa intensidade, essa uniformidade aqui nos lábios. E eu tô simplesmente amando, gente, a qualidade desse batom. Já gostava muito da qualidade dos batons líquidos e embala da Vult. Eu só tenho um, mas o que eu tenho é excelente. Tipo, dá de pau em muito batom, que é mais caro. E os embala também. São bem sequinhos, bem confortáveis de passar, mas ao mesmo tempo sequinhos, tá, gente? Essa aqui é a cor 272. E eu acho que tem várias... tem dessa embalagem aqui, mas só que de várias cores. Então, tem do vermelho, tem de roxinho. Pra quem gosta de uma pegada assim mais rosa, roxo. E esse aqui da embalagem vermelho, pra quem gosta mais de vermelho e vinho. Eu resolvi apostar nessa cor aqui, gente, porque eu acho ela super verão. Tô começando a gostar desses tons mais alaranjados. Mas, pra vocês verem, ó, ele é um laranja mais sofisticado, né? Aquela coisa muito neon, muito, sabe? Tipo, sei lá, laranja, laranja mesmo. Ele é mais cor de tijolo, abóbora, como eu descrevi no Instagram. Enfim, eu paguei 12 reais. Sei que na 25 de março é mil vezes mais barato, tá, gente? Mas, acreditem, aqui em Diadema, na mesma calçada, eu vi esse batom por 16 reais. Eu quase avisei o dono da loja e falei, ó, você vai perder dinheiro, porque... O seu colega tá vendendo por 12 reais. Mas, enfim, gostei muito. Então, assim, eu achei que foi um batom baratinho. Outro batom que eu também comprei, gente, que finalmente eu achei aqui na minha cidade. Eu sempre tive curiosidade de testar. É dessa marca aqui, Latica, gente. Se você olha, você pensa até que é uma marca gringa, mas não é, gente. É uma marca nacional. Eles começaram primeiro com aquele BB Cream super famoso deles, que também parece BB Cream de gringo. Principalmente daquela marca Itudy House, que inclusive eu tenho o BB Cream da Hello Kitty até hoje, gente. E a embalagem é muito fofa. Olha essa embalagem aqui, gente. Ó, que medo, que fofo. Olha só. Eu paguei 25 reais nesse batom, tá, gente? Sei que também tem lugar que vende mais barato. Inclusive, na 25 também você acha esse batom. Por muito... Por 19, por 15 reais, dependendo, né? Mas aqui na minha cidade eu consegui achar por esse preço em apenas uma loja, né? E como eu queria testar muito, eu acabei comprando. Eu comprei a cor número 20. É, número 20, que é esse vermelho aqui bem poderoso. Mas que tem uma pegada, assim, mais verão. É aquele vermelho bem clássico, gente. E pelo que eu testei desse batom, gostei também muito da qualidade. Apesar de eu ter pagado 25 reais, valeu a pena, tá, gente? Até vi a Ludo Chata de Galoche fazendo resenha esses dias. Então, não me enganei quanto à qualidade. Porque ela gostou e eu também gostei muito. Eu tive as mesmas impressões que ela. Super recomendo, gente. Se vocês encontrarem aí pra comprar na sua cidade, compre, porque pra mim, pelo menos, valeu a pena. Agora um item de maquiagem, gente, que quando eu vi, eu pirei, gente. Porque eu já tinha visto isso no Instagram. E agora tá chegando aí nas lojinhas xinguilinhas, nas lojinhas de biju. Confesso que eu já vi no AliExpress, mas no AliExpress eu comprei, por enquanto, apenas os pincéis de chifre de unicórnio. Mas quem resiste a um minu deste, gente? Um pincel em formato de rosa, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais meiga, mais perfeita. Eu sei que, tipo, vai dar muita dó de usar. É mais pra enfeitar a penteadeira mesmo, mas não deixa de ser lindo, gente. E o cabo é todo em rose gold. Tem coisa mais meiga, mais charmosa, gente. Olha só. Ai, gente, tô muito apaixonada e eu tô colocando o óptico, né, pra enfeitar a minha penteadeira. Eu paguei 12 reais, gente. Eu sei que um kit completo no AliExpress tá por volta de 35 reais. Mas, como eu comprei o de chifre de unicórnio, se eu fosse comprar mais esse daqui, ia ficar meio caro pro meu bolso, né? Eu não tô tão rica assim no momento. Eu nem sou rica, né? Mas, enfim, aí eu resolvi comprar esse daqui por enquanto. Depois eu vou comprando outros. De maquiagem pra finalizar, gente, não é bem que é maquiagem, né? Mas é um produto que é pra retirar maquiagem. Eu comprei esses lencinhos removedor de maquiagem da Kiss New York, gente. Eu achei numa farmácia aqui da minha cidade por 15 reais. Comprei aquele lá da Louis Ancy, que eu mostrei no meu vídeo de favoritos. Que, inclusive, veio praticamente na mesma caixinha. Acho que meio que a Louis Ancy se inspirou nesses lenços aqui da Kiss New York. Mas esse aqui são 36 lenços, enquanto que o da Louis Ancy são 25. Então, foram 36 lenços por 15 reais. Eu achei que valeu a pena. Apesar de não ter testado ainda, tá, gente? Ainda vou testar como esses lenços são, se eles retiram bem a maquiagem. Porque vai valer a pena, né, gente? Precinho bom por bastante quantidade de lenço, né? Tem lenço que é muito mais caro e vem menos. Eu comprei de rosas, tá, gente? Mas tinha também de chá verde e de aloe vera. Depois eu falo pra vocês, se for muito bom, provavelmente vai aparecer no vídeo de favoritos. E aí fica a indicação de um lencinho de maquiagem bom e super em conta. Pelo menos aqui foi o que eu achei na minha cidade. Comprei também um esmalte, gente. Fosco. Eu sei que quase ninguém gosta, né? Pelo menos eu não gosto muito. Eu até cheguei a usar alguns, dependendo da cor, eu até gosto e é bonito. Mas eu fiquei curiosa com esse daqui, que esse aqui é da La Femme, tá, gente? É uma marca chamada La Femme. Eu não sei se é nova, se é antiga. Eu achei aqui na minha cidade e ele é da coleção Fosca. E o nome da cor é Faísca. Olha só que coisa linda, gente. Eu não tô com ele nas unhas, tá? Esse esmalte que eu estou nas minhas unhas vai ser revelado agora na quinta-feira com um top 5 de esmalte esforço. Então, pra quem ficou aí na espera, fique aí ligadinha na quinta-feira que vai ter o top 5. E aí vai ser revelada a cor pra vocês, tá? Mas eu ainda não... Eu só apliquei ele um pouquinho nas unhas. Confesso que a cor ficou diferente do que tá aqui no vidrinho, tá, gente? Mas com um fosco bem bonito. Quando a minha unha crescer um pouquinho mais, eu vou passar ele e eu digo pra vocês se ele foi bom. Se for bom, provavelmente também vai aparecer num vídeo de favoritos. E pra fechar com chave de ouro, gente, eu vou mostrar um sofá maravilhoso que eu comprei. É isso mesmo. Vocês ouviram, um sofá. Mas não é qualquer sofá, gente. É esse sofá aqui, gente. Olha só que mimo esse baúzinho aqui, gente. Esse porta biju, gente. Ele é um porta biju. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui alguma das minhas bijuterias. Confesso que eu achei que ele ia ser um pouquinho mais fundo, mas não foi, tá, gente? Porém, eu tava com umas caixinhas aqui de bijuteria meio velhinha, empoeirada. Já não saía mais aquela coisa preta que fica por cima de pó. Então eu resolvi comprar essa daqui pra substituir essas caixinhas, gente. E olha só que mimo, gente. Que coisa mais fofa. Lógico que eu poderia, que eu fui escolher a cor de rosa, né? Olha só. Mas tinha de várias cores, gente. Tinha branco, tinha preto, tinha azul, tinha vermelho. E eu paguei 20 reais, gente. Eu achei muito baratinho. Não achei caro, porque tem lugar que é bem mais caro. Quem sabe tá até preço de 25 de março. Me surpreendi. E eu gostei muito, gente. Eu achei um mimo. Tá ali na minha... No meu criado mundo ali do lado da minha cama, gente. Só pra eu ficar olhando e admirando essa coisa aqui. Super fofa, super meiga. Então foram essas minhas últimas comprinhas, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã com o próximo vídeo. Uma semana cheinha de vídeos. Tchau.